Eu tenho uma palavra para o seu coração. Está em Lucas capítulo 2, a partir do verso 41. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que Ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos. E como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Nessa passagem, conta a história dos pais de Jesus, que eles tinham rotinas, que eles tinham seus afazeres. E uma de suas rotinas é ir anualmente a essa festa, que é a festa da Páscoa em Jerusalém. Mas chegou um determinado momento que eles deixaram Jesus de lado. Eles simplesmente esqueceram de Jesus. E muitas das vezes, nós somos como os pais de Jesus. Nós deixamos as nossas rotinas, nós deixamos os nossos afazeres, que nós temos no nosso dia a dia, guiar e ditar a nossa vida. E na Bíblia, conta a história de duas irmãs, de Marta e Maria. Marta, preocupada com seus afazeres, com a sua rotina, deixa Jesus de lado. Mas Maria não. Maria escolhe estar nos pés de Jesus. Escolhe estar perto, próximo de Jesus. E Marta, quando deixa Jesus de lado, ela também deixa de lado o cuidar, o agir de Deus. E nós, quando nós deixamos Jesus de lado, nós também deixamos o cuidar de Jesus de lado, o guiar de Jesus. E nós perdemos uma coisa que é muito importante para mim e para você, que é a sensibilidade da presença de Deus. Na Bíblia também conta de dois discípulos, que estavam caminhando e Jesus aparece para eles. E quando Jesus apareceu para os dois discípulos, eles começaram a conversar entre si, mas não perceberam que era Jesus. Jesus tinha ressuscitado, mas eles não estavam junto aos discípulos. Então nós entendemos que eles deixaram Jesus de lado, para voltar a seus afazeres, para voltar para a sua rotina. Talvez está tudo bem na sua vida. Aqui no início que fala que os pais estavam voltando de uma festa. Talvez aparentemente está tudo bem com a sua vida, está tudo bem com a sua família. Mas você tem deixado a sua rotina guiar. E quando nós deixamos essa rotina guiar, nós simplesmente colocamos o nosso coração. Nós naturalmente colocamos o nosso coração. E a chance de nós, a chance de eu, a chance de você se frustrar é muito grande. Mas é tempo de nós nos voltar para Jesus. E talvez Jesus preparou todo esse momento para você escutar essa mensagem. Que é tempo de voltar para Jesus. Em Apocalipse 3.20, fala que Jesus está à porta e bate. Mas aquele que ouvir e abrir, ele vai se ar. Ele com nós e nós com ele. Mas primeiramente nós precisamos ouvir. Jesus preparou todo esse momento para você ouvir a sua porta bater. E talvez as coisas na sua vida não estão bem. Porque a rotina é cansativa. Eu não estou falando para você largar o seu trabalho, o seu estudo. Mas eu estou falando para você se voltar completamente para Jesus. Para você ter o cuidado de perto de Jesus. Para você ter o guiar de perto de Jesus. Porque em Jesus nós encontramos novidades de vida. Talvez você se encontra parado. Talvez você se encontra estagnado. Na sua própria rotina. E isso tem te cansado. Mas em Jesus nós temos novidades de vida. E você não precisa aceitar o primeiro convite. A primeira oportunidade para você esquecer um pouco a sua rotina. Deixar um pouco de lado. Você encontra novidade. Tudo novo em Jesus. Porque em Jesus ele nos oferece um novo e um vivo caminho. Em 1 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas antigas se passaram. E tudo se faz novo. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Curta. E compartilhe. Valeu. E compartilhe.